Oi pessoal, bom, o vídeo de hoje é diferente, estou aqui de máscara porque eu estou, tcharam, na academia eu comentei sobre isso num vídeo que eu liberei recentemente, né, que a academia aqui do prédio reformou e aí eu fiquei de possivelmente fazer um vídeo, que é o que eu estou fazendo aqui agora, de tour pela academia então essa aqui é a academia do prédio onde eu moro, então é só eu descer, eu já faço a academia vou aproveitar que ela está vazia para poder fazer esse tour da academia inclusive eu estou aqui, né, não só por isso, eu vou aproveitar e logo em seguida do vídeo eu vou fazer o meu treino de hoje também então, vou tirar vocês daqui do tripé para poder mostrar o espaço então basicamente, né, essa é a entrada uma porta de correr deixei fechada porque se algum vizinho chegar eu vou ouvir o barulho e aí eu já paro de gravar porque, né, gente, dá uma vergonha, né, gravar com gente aqui dentro então, basicamente, entrei por ali tem essa parede, assim, típica de academia, né, tem essa e tem outra ali também, nessa pegada e aí, tem aqui esse espaço e tem esse, essa estrutura aqui que serve para fazer alongamento aí aqui tem algumas coisas, né, que a gente pode voltar no chão para fazer exercício tem isso daqui que é para fazer, tipo, ficar pulando, né, chama de jump, né aí tem algumas coisas aqui que foram aproveitadas da academia anterior, né, como isso daqui que já tinha mas a maioria é tudo novo, tá então, equipamento novo, tá por exemplo, dá para fazer agachamento aqui, né, quem conhece eu já, inclusive, já fiz, já estreiei aqui esse aparelho usando agachamento enfim, dá para fazer exercícios, né, diferentes aqui também e aqui, do lado então, assim, aqui tem bastante espelho, né muita gente gosta de se ver durante o treino, enfim e, bom, aqui esse equipamento é para fazer extensora e flexora inclusive eu já usei aí temos esse banco aqui e dá para fazer várias coisas com ele, né inclusive eu fiz ontem peitoral aqui isso daqui já tinha da academia anterior, né você pode botar no chão também e fazer alguns exercícios funcionais aqui tem os tapetinhos, né alguns já existiam, né, aqueles azuis assim coloridos eles eram da academia anterior essa bola azul também já tinha, mas essa bola amarela é nova e esses tapetes aqui são novos aí tem tem essa janelona aqui também que é muito bom depois eu abro enquanto eu estou gravando vou deixar fechada mas, por enquanto, vou deixar fechada mas, ela aberta é bem bacana porque circula bastante ar, né a porta aberta aquela janelona tem uma janelinha ali atrás também já dá para deixar o ambiente tranquilo, assim a temperatura interna aí tem essa parte aqui que é do aeróbico, né esse daqui é o que eu mais tenho usado porque o treino inicial que eu fiz todo dia eu coloquei para fazer isso daqui então é um elíptico, bem bacana está desligado ali, né porque senão o painel fica ligado mas aí é só ligar ali e usar aí esse daqui eu ainda não usei tá, mas está aqui também em breve eu devo dar uma experimentada essa bicicleta e aqui são duas esteiras novas, né aqui na academia já tinha um elíptico mas era antigo então agora tem um novo também tinha duas esteiras mas eram antigas e agora tem duas novas e essa esteira aqui é bem bacana porque eu já usei, né aí tem a inclinação que é comum mas eu achei uma coisa interessante que ela tem uma função de ventilador você clica aqui e aí ela tem um ventinho que sai daqui, ó dessa estrutura e aí você ainda tem como controlar três níveis de intensidade do ventinho não é muito forte mas já dá uma uma amenizada ali, sabe durante o treino então achei interessante isso eu nunca tinha visto uma esteira que sai tipo um vento tem essa balança aqui inclusive vocês querem que eu me pese? sim, sim ou não sim ou não mais espelho aqui, ó essa estrutura já tinha né essas barras aqui já tinham esses pesos também já tinham o que mudou só que colocaram esses dois pesos aqui cada um de 10 quilos né são novos então tá aqui interfone eu deixei as luzes ligadas para poder deixar o ambiente mais claro e esses halteres aqui são novos né antes tinham os coloridos mas estavam meio que descascando alguns então esses aqui são novos vai de 1 até 10 quilos aqui né de 1, 2, 3 em ordem até o 10 aí a bola já falei esse negócio aqui embaixo ele já tinha da academia anterior mas enfim eu não uso porque acho que ele é um pouco complicado ele desliza mas tá aí né e aqui ó tem essa bancada acho que depois ainda vai ter uma televisão aqui que ainda não foi instalada e aqui dá para apoiar né enfim a álcool que eu sempre vou higienizando né sempre vou higienizando com álcool antes de usar e aqui ó bem bacana que eu achei porque eles colocaram esses qual é o nome disso tem uma aqui que está fechada ainda bend né e eles colocaram três eu lembro que o vermelho ele era o mais leve esse daqui é o de resistência média esse daqui que ainda está fechado ninguém ainda abriu é o strong resistência ou seja resistência forte então achei bacana colocar aqui em níveis de intensidade diferentes para fazer o exercício eu já usei a vermelha para começar e depois eu usei essa aqui para fazer alongamentos no começo do treino no treino anterior que eu estava fazendo aí tem esse daqui também que eu ainda não usei aí aqui embaixo tem esses essas caixinhas aqui que dá por exemplo para poder usar né esses pesos aqui que geralmente a gente usa na perna aí para não ficar pesando aqui nessa estrutura aí eu geralmente quando eu uso eu boto aqui tem esses dois aqui de cinco tem dois de três que quando eu usei eu botei aqui né mas alguém usou e colocou aqui em cima e os dois quilos né que são mais leves aí geralmente eu também eu coloco aqui o que mais ah tem isso daqui que eu estou de olho é porque eu ainda não usei aqui né mas são novos não tinha ainda estou doido para usar que é mais um tipo de recurso para dar uma variada no treino né então basicamente é isso eu estou aqui agora encostado na parede tem um relógio aqui que é muito bom além do do horário né é bom para poder ver a questão do descanso né entre uma série e outra porque as vezes quando a gente não olha isso você passa dois minutos descansando aí não dá né então ter um relógio assim é sempre bom como eu não venho com relógio aí eu olho por aqui então basicamente encostando na parede para vocês verem aqui ter uma dimensão né do espaço da academia e é isso mostrei mostrei o tudo o principal então tá aí eu vou só agora passar aqui um álcool na minha mão porque eu vou colocar o celular aqui de volta para finalizar o vídeo peraí deixa eu botar vocês aqui então basicamente é isso espero que vocês tenham gostado e a ideia aqui é mostrar isso o espaço mas também mostrar aqui até treinar gente deixa você por exemplo que ah eu quero treinar só que chega um tempo que fica um pouco cansativo fica monótono fazer o treino e repetir repetir então foi o que aconteceu comigo a academia nova já dá um ânimo aí eu comecei um treino eu confesso fiquei não sei exatamente acho que uns 14 15 16 dias por aí fazendo aquele mesmo treino eu tô vindo do todo dia né e era um treino a b então quem aí conhece né é um treino o a é um tipo o treino b é um tipo mas aí o treino a depois repete depois o b de novo então fica um pouco repetitivo mas com a diversidade de equipamentos aqui dá pra dar uma variada então já tô agora com o segundo treino já variando os exercícios pra poder não usar o mesmo equipamento do treino anterior e por aí vai tem coisa aqui por exemplo que nem aqueles dois isso aqui ó eu ainda não usei então já fica aí como algo que eu ainda não usei para o próximo treino ser uma novidade embora eu já tenha usado isso na minha vida mas é que ainda não então é isso quando você estiver desanimando entenda que às vezes pode ser isso né tentar conversar com o profissional que te acompanha de educação física pra talvez fazer um tempo daquele treino menor né às vezes não ficar um mês inteiro naquele treino enfim são coisas que aí você deve começar com quem te acompanha mas compartilhe se inscreva no canal ative as notificações comente aí se vocês gostaram do conteúdo e até a próxima vou treinar tchau tchau